Copese errou feio ao alterar um dos gabaritos do concurso público do quadro geral da Prefeitura de Palmas. Na minha opinião, a banca não deveria ter feito isso e você, candidato, está precisando de um ponto. Você tem a chance de ir até o Poder Judiciário para modificar essa situação. Bom, para quem não me conhece, eu sou Jorge Gustavo, atualmente sou analista do TRF da Quarta Região, fui aprovado em oito concursos públicos federais, sou professor de Direito Administrativo para concurso público há mais de 16 anos e tenho esse canal que trata exclusivamente de concursos públicos no estado do Tocantins, que tem como finalidade, como objetivo, tratar desses concursos públicos de uma forma específica, de uma forma cuidada para o estado do Tocantins e os seus municípios, o que a gente não vê em nenhum outro canal. Então, como você pode ver aqui no meu canal, tem mais de 1.200 vídeos. A maioria dos vídeos falam sobre o estado do Tocantins. Lá no Instagram, também, eu trato especificamente sobre esses concursos e trago para vocês aulas gratuitas, notícias, recursos e vários assuntos de interesse da comunidade concurseira do estado do Tocantins. Então, já te aproveito, já aproveito e peço para que você contribua para o crescimento aqui do canal, deixando o seu like e se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. É muito importante que você pare um pouco agora, nesse momento, e tire o seu tempinho para você deixar seu like. Isso me ajuda demais. Agradeço. Muito grato com você. E isso também auxilia o crescimento do canal aqui na plataforma. Então, sem mais delongas, vem aqui comigo para a tela do meu computador. Vamos entender o que está acontecendo. Pessoal, aqui é o seguinte. No concurso do quadro geral, a questão número 21 trata da lei 1.441 de 2006, que é o cargo, o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do quadro geral do Poder Executivo do município de Palmas. E aí, o que aconteceu aqui? O pessoal entrou com o recurso nessa questão 21 e a banca aceitou o recurso. Vamos ler aqui o que a banca diz? Os recursos apresentados pelos candidatos sustentam que a alternativa C, indicada no gabarito provisório, está incorreta, tendo em vista a posição do STJ no tema repetitivo 1075, que firmou a partir do RESP tal e outros a seguinte tese. E aí, eles trouxeram essa tese e pediram a anulação da questão com base no RESP 187-8849 oriundo do estado do Tocantins. Então, chegou até o STJ o julgamento de um recurso especial. E o que aconteceu? O parecer da banca foi o seguinte. E ele trouxe aqui o parecer da banca. De acordo com a lei 1441, que instituiu o plano de cargas, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do quadro geral do Executivo do município de Palmas, vamos à alternativa contestada. E aí, letra C, incorreta. Ao que pese o precedente supramencionado trazido pelos candidatos, não constar do conteúdo programático do edital, nem conhecimentos gerais, nem conhecimentos específicos para nenhum cargo de nível médio, e o sistema de precedência judicial não vincular à administração pública, apenas o próprio Poder Judiciário, a referida tese do STJ, indica a progressão funcional do servidor como direito subjetivo. E aí, o precedente assiste razão aos recursos recebidos, e por isso a questão deve ser anulada. Então, a própria banca examinadora falou para a gente, na sua justificativa, nos seus motivos, que é o que deve ser atacado quando a gente entra com recurso administrativo, com processo judicial. Nós atacamos os motivos, né? Que isso que dá transparência para um ato administrativo. Ela mesmo falou que não consta no conteúdo programático, né? E que essa tese só vincula o judiciário, mas ela considerou essa tese, certo? Então, veja bem, quando a gente vem aqui para o conteúdo programático, de nível médio, lá no edital, de fato, não tem jurisprudência de nenhum tribunal, não tem precedente normativo de nenhum tribunal constante aqui no anexo 2 dos objetos de avaliação, certo? Então, olha só o que acontece. A banca considerou o tema repetitivo 1075, através desse RESP do STJ, para modificar o gabarito, e nós não temos essa previsão normativa, não temos essa previsão no instrumento convocatório, beleza? E a partir do momento que a banca fez isso, ela comprovou que ela está errada. Por quê? Eu vou te mostrar. Primeira coisa, o judiciário, ele não pode analisar o mérito administrativo, mas ele pode analisar a legalidade. Então, você pode entrar com um processo judicial para analisar a legalidade. Segunda coisa, a legalidade para a administração pública, ela é restrita, portanto, a administração pública, ela só pode agir quando a lei determina. Então, a banca só pode agir diante daquilo que está previsto do edital. Se o edital não prevê, a banca não pode fazer. Simples assim. Depois, vamos aqui a ponto 3. A interpretação da legalidade envolve respeito às leis, aos atos normativos, por exemplo, os editais e aos princípios administrativos. Então, a administração pública tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar as leis, tem que respeitar os atos normativos, como o edital e os princípios administrativos, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contraditório, ampla defesa, tudo mais que a gente tem. E o quarto ponto, ao não observar o edital, a administração pública fere a legalidade, fere a segurança jurídica e a própria vinculação ao instrumento convocatório, que também é um princípio presente nos atos da administração pública. Então, o que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele determina, portanto, que os administrados somente poderão ser obrigados a fazer ou proibidos de não fazer ou deixar de fazer, ou proibidos de fazer, junto à administração pública, sem seu consentimento, caso a lei adequada sim o determine. Beleza? Então, a legalidade administrativa é isso. a gente só pode fazer se a lei determinar. Não tem conversa. Beleza? Aí eu trouxe aqui, para eu não ficar citando coisas aleatórias de acordo com a minha interpretação, de acordo com a conceituação que eu tenho decorada, eu trouxe aqui um artigo que foi publicado lá no site do Senado, do Vladimir, Vladimir da Rocha França. Certo? E o que é o princípio da segurança jurídica? Veja bem, a segurança jurídica é o conjunto de condições que tornam possíveis que as pessoas, as pessoas, o conhecimento mantem antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade conhecida. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza de que os indivíduos têm, de que as relações realizadas sobre o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída. Então, olha só, galera. Eu, como candidato, eu tenho uma expectativa de que o edital vai ser cumprido e a segurança jurídica é eu interpretar, é eu ter em mente que aquele edital vai ser respeitado pela administração pública. Isso aqui é uma conceituação de José Afonso da Silva. Aí, olha só, o site Migalhas trouxe isso pra gente e trouxe ótimas explicações falando, ó, o princípio da proteção da confiança leva em conta a boa fé do cidadão que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam ilícitos e nessa qualidade serão o quê? Mantidos, respeitados pela administração. Olha só que interessante. Um exemplo clássico do princípio da segurança jurídica decorre do artigo 5º inciso 35 da Constituição de 88, segundo o qual a lei não pode prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Quando o ato completa o seu ciclo de formação e ele chega na publicação, que é a sua parte final, o ato completou o seu ciclo de validade e ele é um ato jurídico perfeito. Então, a partir do momento que o edital foi publicado, ele é um ato jurídico perfeito. Então, eu tenho a boa fé de que a administração pública vai respeitar aquilo que está previsto no edital. Beleza? Então, galera, já começa por aí. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital. E não é só o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar do certame, como também contém os ditames que o regerão. Então, vinculação ao instrumento convocatório é porque o edital é a norma, ele é a lei do concurso, deve ser seguido, seja pelos candidatos, pelos interessados, seja pela própria administração. Beleza? E aí, galera, vamos à jurisprudência. O que diz os entendimentos dos tribunais? STF, o edital do concurso, desde que com o cetâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e a própria administração. Então, quando a questão traz algo que está sendo cobrado, ela tem que cobrar de acordo com a lei. Ela não pode cobrar de acordo com o entendimento do STJ, afinal, o entendimento do STJ não está previsto no edital. Olha aqui, ainda o STF, o Supremo Tribunal Federal entende admissível o controle jurisdicional em concurso público quando não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital, nele incluído o programa, é a lei do concurso. Então, não estava incluído no edital, pode entrar na justiça. É isso que ele falou. Então, o judiciário aprecia a legalidade se a administração pública seguiu o edital. No caso, essa alteração de gabarito não seguiu o edital. STJ, olha só. Item 2. Não é vedado ao poder judiciário o exame da questão de prova de concurso para aferir se essa foi formulada em obediência ao conteúdo programático, desde que não exija qualificação específica para tanto. A administração na formulação das questões de prova de concurso vincula-se às regras estabelecidas no instrumento convocatório. observância do princípio da publicidade. Pô, publicou no edital, é lá que eu tomo ciência. É a partir dali que nasce a legalidade, nasce a vinculação, nasce a segurança jurídica, a partir disso. Olha o item 3. Ao administrador é dado o poder dever de valer-se da discricionariedade na escolha do conteúdo das questões do concurso, vinculando-se a partir daí ao conteúdo previsto no edital. Moral da história, cara, você pode escolher o conteúdo que vai cair no teu concurso, administração, mas, a partir do momento que você escolhe, que você coloca no edital, você é obrigado a seguir. É isso que o item 3 fala. Então, por que a Copeste não colocou no edital que estava valendo jurisprudência se ela queria cobrar? Simples, ela não colocou e ela considerou isso para alterar a questão, ok? Que é uma conduta que vai em desacordo total com o ordenamento jurídico. E tem 4, a população de questões de prova de concurso devem contemplar o conteúdo programático previsto no edital, o que na espécie não ocorreu em relação à questão 17. Isso aqui é um caso prático que aconteceu na STJ. Olha só, outra jurisprudência da STJ. A jurisprudência da STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto da administração pública, de seguir fielmente as disposições editalistas como garantia do princípio da igualdade. No caso, a matéria cobrada nas questões 36, 37 e 55 da prova objetiva realmente não consta do conteúdo programático do concurso público para o qual concorreu o hora requerente, sendo de rigor a sua anulação. Então, estou trazendo aqui para vocês casos práticos de pessoas que já entraram na justiça e a partir daí foram sendo formados os entendimentos dos tribunais. E olha só, pessoal, isso aqui não são posicionamentos isolados, isso aqui é posição majoritária, praticamente unânime, é um entendimento formado. Então, o que eu estou falando para você é que não é que em casos específicos o tribunal pensa daquele jeito, uma turma do tribunal pensa daquele jeito, outra turma pensa do outro, não. Isso aqui é um entendimento consolidado. STF e STJ pensam dessa forma. Então, não existe discussão em relação a isso, está consolidado, certo? E o que o TJTO pensa disso? Afinal de contas, se você for entrar na justiça, você vai ter que entrar no TJTO, né? Você pode entrar com mandato de segurança, desde que você observe o prazo de decadência inicial de 120 dias a partir da publicação dessa resposta do recurso. E aí, se você for entrar com mandato de segurança, tem que tomar cuidado, conversar lá com o pessoal, né? Porque você tem que instruir muito bem a sua ação, a sua ação tem que estar muito bem instruída porque no mandato de segurança não comporta de lação probatória. Então, tudo que você vai ter que provar já tem que estar de cara ali no mandato de segurança. Se o juiz tiver que fazer instrução, pedir prova, prova e aí vai ter que instruir o mandato de segurança. Não rola. Beleza? Se for para fazer de lação probatória, você tem que entrar com uma ação comum, uma ação ordinária. Dá para fazer o mandato de segurança? Dá, mas tem que fazer o trabalho bem feito. Beleza? TJTO também adota a mesma posição. Galera, a gente tem casos semelhantes. Nós não temos casos específicos de anulação de questão, mas nós temos casos que ele adota o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Olha só. Destarte, nesse sentido, o edital do concurso constitui lei entre as partes, regendo as normas aplicáveis tanto aos candidatos quanto à administração, tendo certo que o acolhimento da pretensão autoral, além de contrariar os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, violaria o direito daqueles candidatos que participaram do certame em condições de igualdade. Olha o outro, julgado. Aí aqui tem as informações do julgado, eu trago aqui sempre para vocês a fonte, eu gosto de trabalhar assim com as fontes. Vocês viram que nesse documento inteiro aqui eu trouxe todas as fontes para vocês verem que não são coisas da minha cabeça. Olha lá, o outro, o edital do concurso público constitui lei entre as partes, regendo as normas aplicáveis tanto aos candidatos quanto à administração pública, sendo certo que o acolhimento da pretensão autoral, além de contrariar os princípios da vinculação ao instrumento convocatório da legalidade, violaria o direito daqueles candidatos que participam do certame em condição de igualdade. Beleza? O outro, vale destacar, se ser disso, que em caso envolvendo concurso público, o princípio da vinculação do edital é inerente e como tal estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Mais outro, notes que o edital previa com clareza a necessidade do candidato, uma vez aprovado, apresentar os requisitos elencados. Bem como os documentos necessários para a comprovação desses requisitos para a investidura no cargo almejado. Dentre eles, restou claro de que a demissão em cargo público no exercício da função pública seria passível de exclusão do concurso público. Entendo que admitir a posse do impetrante nos quadros públicos sem preenchimento dos requisitos elencados no edital configura em devida vulneração dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório em detrimento dos demais interessados a ingressar no serviço público. Outro julgado é ser disco edital do concurso público constitui lei entre as partes gerando direitos e obrigações tanto para a administração pública quanto para o candidato compelido ambos a sua fiel observância. Aí o que o TJTO fez? Para fundamentar a sua decisão ele puxou essa decisão do STJ e colou lá. Aí ele fala daí porque permite ao candidato apresentar daí porque permitiu ao candidato a apresentação tardia de documentos com inobservância sem observar o prazo previsto no edital do concurso configuraria nítida afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Certo? Temos mais. Entendo que no período no qual a norma que previu o cadastro de reserva foi revogada não foi gerado o direito subjetivo à nomeação dos candidatos eliminados pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve ser entendido em relação ao primeiro olha só o primeiro edital que regeu o concurso público isso foi no quadro geral de 2012 sendo que o edital posterior não pode modificar os termos do instrumento convocatório do certame já homologado. Olha só meus queridos edital posterior modificou as regras prejudicou candidatos feriu a segurança jurídica feriu a legalidade feriu a vinculação do instrumento convocatório que o JTO considerou outro julgado a impetrante informa que foram convocados 45 candidatos do quais 6 nomeações foram insubsistentes por desistência fundamento então possui direito líquido incerto em razão de prever a lei estadual quantitativa de 180 analistas e em desenvolvimento social contudo o concurso público previsto expressamente 45 vagas para o cargo em alusão não podendo judiciar ampliar o número de vagas inicialmente previstos sobre pena de ofensa ao princípio da vinculação do instrumento convocatório mais uma vez outro julgado extrai-se dos autos que a resolução tal aplicada no edital de rectificação tal passou a exigir passou a exigir critério não previsto na respectiva legislação estabelecendo que além da submissão a verificação presencial do candidato este deveria no mesmo ato apresentar também a documentação comprobatória do benefício no caso verifica-se que a instituição de ensino passou a exigir a comprovação do benefício deficiência em momento anterior ao dar o matrícula em flagrante desrespeito a norma prevista na lei 2.509 de 2020 o que caracteriza ofensa ao princípio da legalidade esculpido no capítulo do artigo 37 da constituição é certo que o artigo 37 ao estabelecer que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união estados e def dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade não criou uma faculdade não é uma escolha a Copés não pode escolher se ela vai seguir o edital e aplicar a lei para aquela questão ou se ela vai seguir a jurisprudência olha o que diz o julgado mas sim um dever do administrador cuja observância é portanto cogente obrigatória logo a retificação do edital em tela alterando os critérios para inscrição do candidato na opção cota PCD após já encerrado o período de inscrição em suposta contrariedade à lei pode ferir o princípio da legalidade e da segurança jurídica pois é meu povo olha só outro julgado ocorre que a discussão judicial sobre certames públicos pauta tão somente no controle de legalidade das normas do edital que não foram impugnadas pelo autor e dos atos administrados praticados vedando-se a apreciação dos critérios de avaliação dos candidatos em respeito ao primado da independência dos poderes pela velha história o judiciário só pode analisar a legalidade ou seja se a administração pública ela aplicou o edital tá bom agora os critérios por exemplo tem muita gente falando assim professor será que a banca pode colocar 50% da prova como critério mínimo pode isso aí é discricionariedade administrativa isso aí tá tranquilo não tem nem como derrubar isso no judiciário mas o que que acontece se ela tivesse colocado 30% e cobrasse 50 aí a gente poderia entrar porque ela teria desrespeitado o edital e a mesma coisa que aconteceu aqui ela desrespeitou o edital em relação ao conteúdo programático olha o item 4 de outro lado não há qualquer ilegalidade na decisão da comissão de heteroidentificação que excluiu o candidato das cotas já que não apresenta os critérios objetivos definidos no edital de certame fenótipo hipótese que não restou demonstrada a presença da probabilidade do direito em favor do agravado então isso aqui foi o que a banca observou beleza tá tranquilo certo uma vez que a banca observou o edital aquilo que tá previsto no edital pra tomada das suas decisões está absolutamente tranquilo então é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado que estiver precisando dessa questão entre no judiciário e ó não se esqueça de me seguir lá no instagram pra acompanhar sempre as dicas e novidades dos concursos públicos no estado do Tocantins lembrando que meu instagram é arroba prof. Jorge Gustavo e tem um link dele aqui na descrição desse vídeo um abraço e até os nossos próximos vídeos não se esqueça do Tocantins dê goza e h então